Uou, uou, é Fiquei maluco quando ela veio me pedir Pai novinho, bota, bota tudo, tudo em mim, é Vou botar Fiquei maluco quando ela veio me pedir Pai novinho, bota, bota tudo, tudo em mim, é Hoje eu vou te botar Hoje eu vou te botar Hoje eu vou te botar E você vai me pedir pra machucar Hoje eu vou te botar Hoje eu vou te botar Hoje eu vou te botar E você vai me pedir pra machucar É o Luca e o Romântico, tá? Tá Fiquei maluco quando ela veio me pedir Pai novinho, bota, bota tudo, tudo em mim, é Vou botar Fiquei maluco quando ela veio me pedir Pai novinho, bota, bota tudo, tudo em mim, é Hoje eu vou te botar E você vai me pedir pra machucar É o Luca e o Romântico, tá? Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL